Oi gente, eu sou a Adjane Souto e você está no canal O Dona Menina. Eu vim convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar os vídeos com os seus amigos, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Então, a nossa receitinha de hoje é fundir na panela elétrica de arroz. Isso mesmo, fundir de chocolate na panela elétrica de arroz. Então, bora para o vídeo! Então, gente, para a nossa receitinha de hoje, que é fundir de chocolate na panela de arroz, nós vamos precisar, primeiro, da nossa panelinha de arroz. Eu vou usar a minha panelinha de arroz da Osten, porque é mais fácil de manusear qualquer... ela, sem essa tampinha, tá? Mas pode fazer em qualquer panela elétrica de arroz, que vai ficar ótimo também. Então, para o nosso fundir, nós vamos precisar de duas barrinhas de chocolate de sua preferência. Aqui eu estou usando chocolate ao leite. Quando você coloca o chocolate que você desejar. As barrinhas são de 90... Duas barrinhas de 90 gramas. E 200 ml de creme de leite. Isso aqui é para fazer o nosso fundir. Então, nós vamos picar essas barrinhas de chocolate. E os outros ingredientes... As frutas... São na hora de servir. Então, aqui eu tenho uvas. Tá assim, gente? Porque tá congelada. Tá? Estão prontas. Aqui tem morangos também, ó. Aqui eu tenho... Três bananas. Cortadas em rodelas. Em rodelas grossas, tá, gente? Dois kiwi. E aqui eu tenho... Marshmellos. Se você não tiver desse, Marshmello também serve aquele coloridinho, tá, gente? Do mesmo jeito. Aqui eu tenho o granulado colorido. Então, eu vou lavar e picar todas as frutas. E descascar também. E vou picar o chocolate. E já, já eu volto. Então, gente. As frutas já estão todas aqui, ó. Picadas. Os morangos eu cortei ao meio. E os menores eu deixei. Só fiz tirar a folhinha, tá? As uvas já estão todas lavadas e cortadas. O kiwi eu cortei assim. Pedaços pequenos. Agora vamos para o chocolate. O chocolate eu já piquei, ó. As duas barrinhas de chocolate. Agora vamos fazer o ganache, né? Deixa eu tirar aqui as frutas. Vamos pegar aqui a panelinha. Que ela está fria, tá, gente? Não liguei ainda. Vou ligar agora. Pronto. Liguei aqui na tomada. Vocês podem ver que ela está no modo aquecer, né? Então, eu vou colocar as minhas duas barrinhas de chocolate. E vou... Deixar aqui no modo cozinhar. Só para ela começar a aquecer e derreter o chocolate, tá? Quando o chocolate começar a derreter, ó. Esse processo é rápido, tá, gente? E o processo tem aquecimento da panela. Ó, gente, o chocolate já começou a derreter, ó. Agora está na hora de eu colocar o creme de leite, tá? Ó. Tá. Vamos colocar o creme de leite. O creme de leite eu vou colocar mais ou menos 100 ml. Vou ver a consistência e depois eu acrescente mais um pouco. Que eu quero ele com uma consistência bem cremosa, tá? Como esse chocolate já é ao leite, então eu vou botando o creme de leite aqui aos poucos. E aí eu vou ver a consistência. É super rápido, gente, ó. Já começou a derreter. Todo o chocolate tem que derreter bem, tá? Até sem ficar nenhum... Um pedacinho. Por isso que é bom você colocar o chocolate assim, bem picadinho. Que facilita, é mais rápido. O processo da... Da panela é muito rápido. E aí Então, gente, essa consistência aqui, pra mim, ela já está boa. Então, eu só coloquei 100ml de creme de leite, tá? Agora, se você quiser mais, que ele fique mais fininho, aí você vai... Antes dele levantar a fervura, você for notando que ele está ficando muito grosso, é que você acrescenta mais canto de leite. Aqui eu acho essas barrinhas de chocolate de 90 gramas muito pequenininhas, sabe? Ó, já está saindo o fundinho da canela. Já está dando uma consistência boa, ó. Ó, já está aquele fio, ó. Então, agora, eu vou desligar e já está pronto. Então, gente, ó. O nosso fundinho já está pronto. Aqui já estão as frutas. Vou virar aqui. Então, gente, aqui já tem as frutas. Aqui está o marshmallow, o granulado. E agora, gente... Tá, gente, ó. Nossa panelinha continua ligada, tá? E agora eu vou pegar aqui o garfinho. O morango, ó. Aqui, vou passar aqui o nosso ganache de chocolate. Ainda está quente. Bem quente. Então, vamos provar, né? Então, é uma delícia. O meu morango ainda está um pouquinho gelado, sabe? Então, faz aquele contrastezinho, sabe? Então, aqui, ó. Vamos ver aqui o kiwi. Hum. Agora, como vocês já viram, já tem um tempo, ó. E o chocolate ainda continua quente, ó. E também não pega, não gruda nada. Não queima. Ó, está uma delícia o ganache de chocolate. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha. Beijos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.